Fala corredores, hoje vamos saber da última colocada dos 100 metros com barreira, mas que está sendo considerada uma heroína do atletismo belga. Eu sou Demetri Carvalho e você está no Dia Corrida. Bora direto para as imagens que elas falam muito mais do que eu e depois eu apenas explico para você. Se inscreva no canal. Mítin de atletismo europeu, 100 metros com barreiras feminino. A atleta belga deveria ser Anne Zagré, que se contundiu e não poderia participar da prova. A questão, meus amigos, é que a Bélgica estava em penúltimo lugar neste mítin de atletismo e, segundo as regras de lá, os três últimos caem para uma espécie de segunda divisão do atletismo europeu. Rolien Zagré, Bélgica já não pontuaria, arriscando ainda mais as suas chances de cair para a segunda divisão. Rolien Maligar, que participa dos 400 metros com barreira, deveria ser a opção para substituir Anne Zagré, mas ela se contundiu também. E é aí que entra Rolien Maligar, que é recordista belga de arremesso de peso e de martelo. O seu porte físico é completamente diferente das velocistas. Ela sabia que não teria a menor chance, mas ela pelo menos daria dois pontos à Bélgica para poder continuar tentando não cair para a segunda divisão. Embora soubesse que ela pudesse virar chacota no mundo do atletismo, ela não pensou duas vezes e, muito pelo contrário, ela estava sorridente e dançando antes da largada porque ela não tinha o peso da competição em si e apenas ela queria pontuar para a Bélgica. Eu, sinceramente, achei legal demais, embora ela não tivesse muito jeito para saltar os obstáculos. A vencedora Tereza Erendoni a venceu com 13,22, enquanto ela chegou nos seus 32,81 e não tem o menor problema. Queria saber o que você achou disso e se inscreva no canal porque a gente sempre traz informação do mundo da corrida e curiosidades como essas. Então a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Ah, está na vista, bem? Fala, corredores! Não fala, não.